Antes, a gente acompanha o deputado Daniel Almeida. Presidente Falcão, acabamos de sair de uma audiência com o diretor-geral da NTT, buscando fazer com que a Via Bahia, que é a concessionária da BR-116, que corta a vitória da conquista, possa cumprir o contrato, instalando viadutos, passarelas, iluminação e garantindo acesso de qualidade para a segurança dos pedestres e daqueles que usam a rodovia e circulam na região de Vitória da Conquista, que é o terceiro município da Bahia em população e que, infelizmente, não tem recebido o tratamento adequado da Via Bahia. Então, dizer da satisfação de estar aqui com o vereador Danilo Quilibamba e com o deputado estadual Fabrício Falcão.